Agora nós vamos para Porto Seguro, onde a chuva tem provocado vários estragos na cidade. Ontem você viu aqui, por exemplo, que até voos foram cancelados no aeroporto internacional. As fortes chuvas desta semana fizeram estrago em Porto Seguro. Na entrada de um condomínio houve um deslizamento de terra. No início da ladeira, que dá acesso ao bairro Mundai, também aconteceu um deslizamento. Mas neste caso, o problema foi maior. Um poste ficou inclinado e a risco de cair. Além do cano da estação elevatória de esgoto da Embaça, que estourou. E quem sofreu com esta situação foram os moradores. Mal cheiro, preocupação com inundações, que já houve aqui e não é a primeira vez. E as crianças tiveram muita dificuldade para frequentar as escolas, para ter acesso às escolas públicas, às principais escolas da cidade, que ficam aqui no bairro. Para limpar a entrada da casa, este aposentado teve que pagar para tirar o resultado de muita chuva, barro e esgoto. Desceu com barro e esgoto junto. Entrou nas casas, entrou na garagem, entrou no condomínio ali. E a rua ficou intransitável de lama e esgoto e mau cheiro. A estação elevatória extravasa dejetos domésticos em um rio, que fica localizado a mil metros da praia e a 20 metros de uma escola. Assim, a uma contaminação de uma área de preservação permanente expõe crianças a doenças e a poluição da orla. Segundo o diretor da escola, as crianças ficaram assustadas com a situação. As salas de aulas foram cheias de água e as crianças ficaram apavoradas com o acontecimento. Além disso, a atividade para o dia das mais agendada para ontem de manhã, com muita preparação, desempenho, investimento por parte dos alunos, dos pais da equipe Mundaí, foi totalmente para a água, como se diz, porque foi tudo cancelado, decepcionando bastante gente. Para o secretário de meio ambiente de Porto Seguro, a Embasa deveria estar preparada para eventuais acontecimentos. E junto ao Ministério Público, a secretaria multará a empresa. Essa situação reflete mais uma vez o descaso da empresa Embasa com a população de Porto Seguro. Você vê que houve um acidente, com certeza, mas a empresa não tem estrutura para manutenção satisfatória, não tem um plano de contingenciamento e expõe a população de Porto Seguro a contaminação, como se está vendo aqui. A secretaria de meio ambiente vai efetuar mais uma multa para a Embasa. Dessa vez, vou começar com os procuradores, mas deve ser em torno de 200 mil reais, encaminhar o processo para o Ministério Público para tomar as providências civis e criminais. Enquanto a nossa equipe de reportagem estava preparando a matéria, os técnicos da Embasa chegaram ao local e resolveram o problema. Nós procuramos o gerente da Embasa aqui de Porto Seguro, Eduardo Vital Guimarães, para falar sobre o assunto, mas os funcionários disseram que ele está em uma reunião em Itamaraju e não pode falar sobre o caso. Doze horas e oito minutos, você viu aí que a Embasa já iniciou ali os trabalhos, mas você viu também que a Secretaria do Meio Ambiente vai multar a empresa aí, a Embasa, por conta desse problema aí, que não é um problema só de agora, é um problema que já ocorre já há algum tempo e nós procuramos aí pela Embasa. O gerente regional da empresa, o Eduardo Vital, foi procurado hoje pela manhã pela produção do SBN Meio Dia. A informação que nós tivemos é que ele continua em Itamaraju, participando de reuniões de trabalho e não poderia nos atender.